Música Pois é gente, já chegamos né? Vamos embora falar mais de problemas Mas é o que? Se os últimos dias vem sendo essa tônica Dessa água tônica A gente tem que beber, vai fazer o que? Não tem muito o que fazer não tá? Mas é sempre bom a gente A gente comentar de fases ruins também De jogos ruins De uma fase que Aparentemente A gente espere que passe O mais rápido possível Pra não comprometer uma temporada tão boa até agora Pelo menos Uma temporada boa de números O esporte é um clube que marcou mais gols Perdeu um posto agora há pouco No Brasil O esporte que foi vice-campeão da Copa do Nordeste Mas nos pênaltis O esporte que foi campeão pernambucano O esporte que foi as oitavas de final De uma Copa do Brasil Passando na terceira fase pelo Coritiba Que é um time de Série A e hoje briga pra não cair pra Série B Enfim E é um esporte que Acima de tudo ainda é segundo colocado da Série B Só que o que a gente Coloca O que a gente fala O que a gente questiona O que a gente critica Não é o ano do esporte Não A gente critica Os últimos meses De esporte Um futebol que Parece que desaprendeu Um limite técnico Que parece que É mais limitado do que a gente pensava E uma desorganização De quatro jogos pra cá E não só foi por quatro jogos Só porque perdeu Só porque empatou Não Antes disso Eu já vinha falando aqui Em vídeos Tá certo Em nossos comentários aqui Em nossos vídeos Em nossos bate-papos Que o esporte já não jogava como jogava Tudo bem Oscilação é normal Mas você jogar sem gana Sem raça Sem determinação A postura do esporte fora de casa Fala por si só Fala por si só E aí tem um problema Pro jogo contra o Criciúma Só queria dizer pra vocês O esporte já tem quatro desfalques certinhos Certo Assim não precisa nem dizer É Ronaldo que levou o cartão amarelo É Roberto Rosales Que forçou um terceiro cartão amarelo Na partida contra o Botafogo Por quê? Porque ele tava com dois Levou o terceiro Vai se apresentar A seleção venezuelana E quando voltar Vai voltar sem nenhum cartão Então limpa Tá bom? Então ele força O terceiro cartão amarelo Tá suspenso Vai pra seleção Não joga contra o Criciúma Quando voltar Já volta limpo E Sabino Também que obviamente Era um pilar na zaga ali Até porque o Rafael Thierry É dúvida Poderia jogar Não vai E o Alisson Cassiano Que era outro E é o primeiro reserva ali Do Anderson Moreira Que entra Que entrava Também não Porque levou o terceiro Cartão amarelo também Então a gente já tem Quatro desfalques certos A gente pode colocar Um quinto aí Em forma de dúvida Mas pode ser um desfalque Que é o Rafael Thierry Com a lesão Não foi pro jogo Contra o Botafogo de São Paulo Sentiu durante a semana O esporte explicou Tudo em um direitinho E o esporte pode perder Cinco jogadores Detalhe Cinco Esses jogadores de defesa Só Ronaldo pouco à frente Mas também faz aquele limite Ali de marcação De resto Sabino Alisson Cassiano Roberto Rosales E o Rafael Thierry Podem estar fora do jogo Ronaldo Henrique Já está confirmado Pelo terceiro cartão amarelo E o time do esporte Deve ser formado Com o Fábio Matheus E o Felipe Tá certo E na frente Jorginho Acredito que ele não vai entrar Com 4-4-2 Mas até porque Ele não é doido Não é burro também Até porque o Iuro Romão Não deixa ele chamar A Enderson Moreira de burro Nada não Porque se ele chamar Aí o Iuro Romão Diz que burro é a gente Aí tem que falar Que fica caladinho Mas eu não fico não Tá certo Eu não como paima de ninguém Não Mas voltando pro assunto aqui O esporte vai pra um jogo Contra o Criciúma Que é um adversário Que não faz medo Fora de casa Mas com o esporte Pode fazer Perdeu do Botafogo De São Paulo Por 1x0 o Criciúma Dentro da casa Do Botafogo de São Paulo Que o esporte fez Um tremendo esforço Mas o Criciúma perdeu lá O Criciúma Quando foi jogar com o Ceará Era um dos piores visitantes Vai chegar na Ilha do Retiro Agora Sendo também Um dos piores visitantes Assim como o esporte O esporte não é um bom visitante Nem aqui Nem quando Nem quando a gente quiser Pela forma de jogo Ganhou alguns jogos Mais na bacia das almas E é assim que se torna o esporte Desse ano Com ótimas coisas Que aconteceram Mas com tantas coisas ruins Que não mudaram Principalmente quando vai jogar Fora de casa Então gente O esporte vai pra um jogo Muito importante Um jogo de G4 Um jogo que vai valer Muita coisa É um jogo de mil Milhão de pontos Pela sequência que o esporte teve De derrotas De empates São quatro jogos sem vencer Duas derrotas Dois empates Dois empates vexatórios Duas derrotas Uma contra o Guarani Em sequência O Ituano também Dentro da Ilha do Retiro Por 2x1 Então isso quebra Qualquer outra coligação De bons resultados A seguir Esse contra o Criciúma Vai colocar em tese Um time que Até certo ponto É muito bem em casa Que é o esporte Um ótimo mandante Bota medo em qualquer um Só não botou medo Então é o Vitória E no Mirasol Que empatou aqui Mas também empatou Com o Vitória No Barradão Para o 0x0 Mas aí é eles Eles Estou na frente A gente teria que encostar Então nesse momento O esporte vai para um jogo Contra o Criciúma Sábado na Ilha do Retiro É tendo Uma lástima Porque Pode perder os seus dois Já perdeu um Que é sabido Já perdeu outro Que é esse canciano Se Rafael Thierry votar Vai ser Rafael Thierry Chico Aí é para você sentar o jogo Pedindo a papai do céu Que a bola nunca Nunca, nunca, nunca Vai para ele tirar E vai Porque o Criciúma tem Ótimos jogadores ali Tem o Marcelo Hermes Lateral esquerdo Que avança muito Tem alguns jogadores ali Que são importantes também Para a engrenagem Do time Do ataque Do Tigre Do Tigre de Santa Catarina No primeiro turno O esporte perdeu de 1x0 lá Se o esporte perde aqui em Recife Infelizmente aquela Ilha do Retiro Ficará pequena Tá certo O Anderson Moreira Possivelmente será demitido Se o esporte empatar Não acredito que o Anderson Moreira Sera demitido Não acredito Tá certo A gente tem que ver a postura do esporte também Que contra o Ituano Não mudou nada Nem mudou muita coisa não Dos jogos fora de casa Que o esporte foi Lembrando que quando o esporte Jogou contra o Ituano Em casa O esporte veio de Dois jogos fora Em um ponto somado Tombense E Guarani Tá E jogando horrível os dois jogos Perdeu do Guarani Fácil, fácil Contra o Tombense Passou de levar 2x3 De Fernandão De Egílio Cruzando bola para a área O esporte tem que conseguir tirar Um verdadeiro fiasco Então nesse momento É um dia Muito decisivo Para o Anderson Moreira Para a sua comissão técnica Para a diretoria do esporte Para os jogadores E o mais absurdo E o mais temeroso Para nós torcedores É um dia decisivo Para o clube Para o esporte Que pode sair até Do G4 Em caso de uma não vitória Na Ilha do Retiro Sábado Às 20h45 Que horário ótimo Obrigado E eu quero agradecer logo O horário que a CBF coloca Parabéns Vendaldo Rodrigues Você é sem dúvida nenhuma Uma coisa assim Que a gente só ganha Tendo você como presidente Mas enfim Estarei lá Obviamente Obviamente Claro Claro que estarei lá Porque acima de tudo Eu tenho que acompanhar o esporte Mesmo não concordando Com tantas escolhas E incoerências De Anderson Moreira Com tantas palavras Com tantas coisas imaturas Como Edson Negeba Que o esporte contratou ontem Já sendo jogador do Ceará Mesmo indo contra Várias e várias declarações De gestores De diretores De presidente do esporte Eu sou esporte Então eu vou Para a Ilha do Retiro Vou apoiar enquanto posso Tá bom Porque infelizmente É um jogo muito complicado Que você tem que ir O esporte baixou o preço Dos ingressos Pelo menos isso Aí no instante Né Yuri Romão Quando o esporte desceu Aí tu disse assim Não peraí Não desculpa Olha aí O ingresso tá barato Vai Até promoção de cerveja Fizeram A cerveja pode chegar A 5 contos Chuchu beleza Bramatizou Na Ilha do Retiro Sábado E assim O torcedor do esporte Precisa entender Que apesar de críticas Tem que aceitar Tem que ajudar Tem que apoiar Tem que chegar junto Esse jogo gente Vai ser muito difícil E se você não for E se você colocar Né Ah pensamentos aí Ah vai ganhar essa merda Não sei o que O esporte pode sair do G4 E pra entrar de novo Pode ser muito difícil Porque o próximo jogo Contra um ABC fora de casa E fora de casa A gente sabe Que é melhor a gente Pegar um ventilador E comer o ventilador Partido todinho Do que jogar fora de casa A gente sabe Que o esporte não vence ninguém Então é realmente É realmente muito preocupante Sábado É Tá certo Essa semana agora Vai ser de muitos treinos Com o Ederson Moreira A gente espera Que ele não mexa Na integridade técnica Dos atletas ali Né Taticamente Mantenha a forma de estar Não entraria com o Jorginho Meu jogador seria Alan Ruiz Vou logo dizendo a vocês Tá certo O Jorginho fez aquele gol ali Mas pouco faz Na partida Colocou o Alan Ruiz Que só foi entrar 40 minutos Quase no segundo tempo Isso não existe Cara Assim São escolhas que eu Particularmente Não entendo Do Ederson Moreira Mas a gente tem que Ficar calado Você ou eu Mas eu fico Não Pode chamar do que for Eu vejo futebol E falo da forma que eu vejo E parece assim Que não é só eu Que estou vendo tudo isso Né E quem está errado será Hum Quem está errado Se toda uma massa Um grupo composto No plural Grupos Estão vendo a mesma coisa Que eu estou vendo Será que eu estou errado Do esporte É muito complicado Pessoal É muito complicado Mas o esporte já vai com Quatro desfalques importantes Pode perder Rafael Thierry E a tromba E a tromba Pode ser deste tamanho aqui Para ser bem discreto Porque o negócio É complicado Mas enfim Vamos embora Daqui a pouco a gente volta Com mais vídeos Problemas, problemas, problemas Problemas Fazer o que É o que a gente tem para hoje O que temos para hoje É saudade Com essa de sábado Sábado de Ilha Que expressão hein Nicolas Tô feliz Tô feliz A gente tem que ser